Vamos apresentar os moços, grandes músicos, Mário Edilis, Maricato. Na viola de fado, gentilmente cedido pela Casa da Mariquinhas, Bruno Brás. Uma das surpresas desta noite, se calhar para a maior parte de vocês, para além de outras que se calhar vão haver, viola baixa de fado, Luís Luminí. E então, nada melhor para abrir esta magnífica, penso eu, magnífica noite de fado, com grande artista, possuidor de uma grande voz, Manuel Barbosa. Vou-vos contar um poema, louco de saudade. Vieram dizer-me há pouco, que andava um fadista louco, Quis confirmar a verdade, e parti para a saudade, daquilo que conhecia. Quis confirmar a verdade, e parti para a saudade, daquilo que conhecia. Quando cheguei à fiela, encostou-te uma janela, com sardinheiras sem brilho, Estava até ao fadista louco, de que falaram há pouco, A trautear o estribilho. Estava até ao fadista louco, de que falaram há pouco, A trautear um estribilho Senti pena, senti dó Daquele homem tão só Que alguém por louco tomou E escutei da sua boca Com sons de garganta louca Coisas que o tempo levou E escutei da sua boca Com sons de garganta louca Coisas que o tempo levou Naquele tom tão magoado Ouvi a história de fome E entendi toda a verdade Aquele homem era alfado Que triste e abandonado Enlouqueceu de saudade Aquele homem era alfado Que triste e abandonado Enlouqueceu de saudade Obrigado 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 Obrigado